Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela se vai sangar comigo Hoje o meu astral não dá com nada Vou beber um copo com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija O meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tenho Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que vocês fazem Fala gente um abraço amigo Obrigado somos do Minho Obrigado Obrigado E obrigado A Dufa de Luísa E aí A Dufa de Luísa A Dufa de Luísa E aí A Dufa de Luísa Legenda por Sônia Ruberti